Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje vai ser bem diferente. Vai ser uma farofa com feijão andu. Se vocês gostarem, deixe seu joinha, compartilhe e comente. E você que não inscrito, se inscreva. Vou colocar para estar ferventando por 5 minutos. Aí quando levantar fervura, 5 minutinhos, você já pode desligar. Não precisa ser muita água. É só para estar retirando o gosto forte que tem nesse feijão. Aqui já passou 5 minutinhos, eu vou desligar e vou agora escorrer toda essa água e lavar. Aqui eu já vou despejar na panela de pressão e vou colocar mais ou menos uns 2 dedos de água apenas passando para cima do feijão. Agora eu vou colocar para ferver e assim que começar a ferver, você conta 20 minutos. aqui eu já deixei esfriar e já desliguei e olha como é que ficou. Ele fica cozido ao dente. Agora eu vou escorrer novamente, se você quiser lavar, se não quiser lavar, só escorrer apenas. Mas eu vou deixar ele lavadinho e bem escorridinho. Aqui eu vou usar couve, 300 gramas de calabresa, linguiça calabresa e também uma cenoura média, uma cebola, cheiro verde, um pimentão picadinho. Estou usando aqui 2 tomates, uma latinha de milho, 3 ovos, açafrão, coentro e orégano, alho e farinha de mandioca. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto